Do lado direito da rua direita Olhando as vitrines coloridas eu a vi Mas quando quis me aproximar de ti não tive tempo Um movimento imenso na rua eu lhe perdi E cada menina que passava para o seu rosto eu olhava E me enganava pensando que fosse você E na rua direita eu voltarei pra lhe ver Do lado direito da rua direita Olhando as vitrines coloridas eu a vi Mas quando quis me aproximar de ti não tive tempo Do movimento imenso na rua eu lhe perdi Do lado direito da rua direita Olhando as vitrines coloridas eu a vi Mas quando quis me aproximar de ti não tive tempo Do movimento imenso na rua eu lhe perdi E cada menina que passava para o seu rosto eu olhava E me enganava pensando que fosse você E na rua direita eu voltarei pra lhe ver Layá, 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 Layá